Fábio, Juliano, Douglas, Pedro e Tasquieto. Dois, quatro, seis. Eu saio do espelho, eu saio agora os caras da gente, eu saio do espelho. Do espelho? É. Cadê teu óculos? Eu não vou. Ai, 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 bota na cara. Vem. Caraca! Vem de luz alta? Ah, ah, ah. Uhul! Uhul! Preta, preta. Vamos dar uma passadinha. Vai dar saudade do mano de carona, veio lá de Santa Catarina. O Tasquieto. O Tasquieto com o capacete da Hunter. O Evan tá falando pro vídeo dele. Vai. Ciclistas e mais ciclistas. É. Juliano, Fábio, Douglas, Pedro e Tasquieto. O Tasquieto. O Cassiano tá trabalhando. Virou gente. Ticola, eu acho que esqueceu de avisar. O Ticola. Cusco. Cusco. Vamos dar uma voltinha, tomar um refri. Tchau. 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 Eu acho que o Pedro empurra e tira Por isso que a moto faz assim Eu esqueci de dizer pra ele Tem que empurrar e segurar Aí ela deita Porque eu vi que ele fez assim Tipo ele empurra e tira a mão Tem que empurrar e segurar Tem que empurrar e segurar Tem que empurra Tô, tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Olha a sujeira na pista, ó Tchau Tchau Falcos Tchau Olha a casa Ei, sonho Tchau Na costa do morro Nossa, que massa Imagina, isoladão da vida Só curtindo o final de semana Tchau Eita 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 Tchau Eita Eita Vamos na frente um pouco E o Pedro vai atrás Agora a galera vem devagarinho Pão todo louco Bem certinho, bem certinho, sou bosta Pão todo louco Pão todo louco A camineta vindo pra faixa contrária A meia volta de folga na direção E porcaria Olha a sujeira na pista Olha a sujeira Nessa hora não frega Senão tu embolota os caras lá atrás Ah, 650 dois cilindros ao torque Vamos lá Fala com o que deu, Pedro? Ô, Runguidão Não freia, meu querido Aqui o cara tem que saber Já andasse não Agora começam as tartarugas ali, meia quebra Não, ele não pegou o bisu de empurrar ainda Que eu falei pra ele pra empurrar Ele tem medo, eu acho E aqui na subidinha ali Sem ser nessa Acho que na curva aqui Eu caí Tá pura brita no meio do asfalto Da pista Há duas vezes que a gente subiu As duas vezes tava comprita aqui ainda É Não, eu ia ter batido de frente, eu acho E ter volado por cima Ou eu ia me assustar e ia ali catar E ela ia cair Aí ia ser merda E eu errei aquela curva por causa da marcha Se eu tivesse reduzido Ela freia o motor e eu entrava Eu aumentei a marcha Aí a moto soltou A hora que soltou Eu fui deitar, a moto soltou, né Aí pisei no freio Tu não busca Eu era pra ter reduzido Se eu tivesse reduzido Eu tinha feito a curva Não E o pior é que o freio traseiro dela é pesado Ela não é eficiente Ai geladinho Caraca Vamos lá! Calma, Tiozinho! Claro que aqui não tem onde eu andar com o Pedro pra mostrar a curva, porque aqui é só reta! É! 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 É!